A partir da experiência durante o isolamento social, o governo definiu novas regras para o trabalho remoto dos servidores como alternativa depois do fim da pandemia. A norma entra em vigor em setembro. Por causa da pandemia do coronavírus, hoje cerca de 360 mil servidores do governo federal estão fazendo teletrabalho. Já são quatro meses e meio com dois terços da força de trabalho em casa. Gente como a Mariana, servidora do Ministério de Minas e Energia. Os ganhos são para todos os lados. São para o servidor que tem uma melhoria de qualidade de vida, para o Estado que consegue economizar recursos e ganhar em produtividade e para a sociedade, consequentemente. O novo modelo, que chegou de forma abrupta para muitos servidores, acelerou um processo já iniciado, o trabalho remoto nos órgãos públicos federais. A conclusão do Ministério da Economia é de que houve aumento da produtividade e redução dos gastos, especialmente água e energia. A depender do volume de servidores de uma determinada organização que passe a trabalhar de casa, o órgão poderá ter economias com gastos fixos, como limpeza, vigilância, gastos com energia elétrica, gastos com passagens, com diárias, com locação de imóveis. Nós tivemos uma redução de 22% no consumo de energia elétrica nesses últimos quatro meses e meio nos órgãos federais. O andamento do trabalho e a produtividade serão acompanhados de perto pelos gestores. O servidor que for selecionado pelo órgão terá de cumprir metas que serão registradas no sistema. Caso o servidor não atenda ao que foi pactuado no plano de trabalho, a consequência seria o retorno dele à atividade presencial.